Se você não vem, melhor pensar Para onde vai, meu amor? Sem abrigo, sem você Melhor pensar do que ele vai viver Sinto o vazio imenso em meu coração E sinto-me perdida nas profundezas da solidão Como se apenas fosse o meu refúgio As lembranças que eu guardo de você Mas é preciso Esquecer a qualquer custo o seu sorriso E se esqueço Já nem sei se vivo E se esqueço E se esqueço E se esqueço